É bem melhor serem dois do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. É bem melhor serem dois numa dor e serem dois num sorriso. É bem melhor serem dois numa linda canção. Na verdade ninguém vive só por viver, mas vive pra outra pessoa. E se faz um ser completo, um instante em que vive no outro, é assim. A tempestade é filha do sol, o sol amigo das plantas. As plantas são o abrigo das aves, e as aves são nossa alegria.